Para de marra, me deixa dançar Não é meu dono pra vir, me manda Sai do meu pé, que hoje eu vou me acabar Perder o mar e a sol vai poder me olhar Dançando e rebolando, chamando a atenção Como eu tô apontando o dinheiro da filha? Eu tô apontando o dinheiro da filha Eu tô apontando o dinheiro da filha Oi, Cecila, aqui é a Leite, tudo bem, meu amor? Sua amiga me falou aqui que eu sou um... A Thaís tá aqui comigo, quando eu, tipo, dar um beijo Um beijo Eu tô apontando Oi, menininha, tchau! Eu tô achando o diário da 10 Eu tenho que saber que eu tinha que eu tudo do Brasil Aí, aqui, eu só falo muito Só falo, acho que aí que você me mostra Se eles falam tudo aqui, que você É... Que você indivídua, se a gente pode falar Dá um jeito pra mim É o que eu tô dizendo que eu tava lá no meu lado É, mas eu não sei o que eu sou Eu sou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Estou em São Paulo, terra na garoa E tomando uma Coca-Cola com a Lecha Lecha, parabéns pela música e também pela sua performance nesse clipe Perguntas aqui do site, dos nossos ouvintes e dos seus fãs Por que Lecha? Lecha é um apelido de infância Meu nome é Lea E a galera fica... Por que Lecha, né? Minha mãe, desde pequenininha Era Lecha pra cá, Lecha pra cá Não foi nada É o único apelido que é mal do que o nome Eu desço, eu desço, eu desço Até o chão Eu subo te olhando e mostrando meu poder de sedução Eu desço, eu desço, eu desço Faço você delirar Rebola, rebola e te olho só para te provocar Não, então é porque eu vivo sem maquiagem no estúdio Sério, porque a gente só percebe Tipo, quando uma mulher tá surreal Tipo, nossa, tá parecendo outra pessoa É tão ruim quando eu falo isso pra mim Nossa, você parece outra pessoa Droga Não, você parece a mesma pessoa Ai, que boa Quando eu puxei, já tô meio pálida E a praia? Eu não já ia morar na agenda Bate banho de lua e eles estão de sol Toma esse sol Já tá todo mundo aqui, cadê a galera? Qual é a sensação de estar em cima de um palco pra você? Qual a sensação? O que você sente ali na hora? É a melhor experiência que pode existir A primeira vez que eu subi no palco foi aí que eu falei É, cara, não dá Eu gostei tanto daquilo ali É isso aqui mesmo É a maior emoção da minha vida tá em cima de um palco Eu fico muito nervosa de subir E eu admito O carinho, né? A troca de amor com os fãs ali Você cantar e eles responderem É muito bom, mano Então é a melhor sensação da minha vida É estar em cima de um palco Estou muito feliz Vou lançar o CD Vou fazer o próximo clipe Que também é da próxima música Acho que é a Palha de Marra Que vem por aí Tem o clipe de Posso Ser Que a galera pode conferir também Tem vários diários da Leste Que estão vindo aí no canal do YouTube E tem o CD Porque o CD é o momento É o nosso app Valeu! 呼 맞osamente Coisas оздando Pos Mireia Tão conveado . Tchau Tchau O que é essa mágica? É só isso! É bom? É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! O que é? Eu vou rolar! Ah não, me dança! É bom! A mané sobe e pode me olhar Tô sangue rebolando Como o da vida é tarde Jogando meu cabelo Me vendo, descer até o chão O que é? Não, vai que eu saio assim Você levou? Entra! Então o dia tá correndo Desde cedo Já fui fazer alguns compromissos Vim fazer entrevista Na Rádio Globo E gente, tô aqui na Alagoa É uma coisa mais bonita Pra mim Uma das paisagens mais bonitas Pra mim Pra mim Uma das paisagens mais bonitas Ai, é bom né? Pelo menos a gente tá no trânsito do Rio de Janeiro E estamos vendo essas bonitas Tá incrível Tirando tanto feia nesse momento Descabelada Me deixa muito linda Por favor Eu me lorei ontem de madrugada Gostou? Amei Tchau Tchau E aí Marquinhos E aí E aí E aí Música E aí O projeto Alerta é lá no escritório, é uma grande proposta aí do clube, ela tá chegando com pressão e não conseguiu ver se agora tem um ponto de vida. Entendeu? Acorda tá, Alerta. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Eu sempre gosto de saber do início, o que você fez em tribulação... Eu sempre gosto de saber do início, o que você fez em tribulação, o que você fez em tribulação, o que você fez em tribulação, o que você fez em tribulação? Eu sempre gosto de saber do início, o que você fez em tribulação? Ai, eu sempre gosto de saber do início, o que você fez em tribulação? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei que você fez em tribulação, que eu gostei. Serviço de quarto Morrei Estou sem ficar nisso Bom dia Bom dia Que isso Você está dormindo? Eu estou Nossa, tchau 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 O fone, o que é isso? O fone, o que é isso? Já saiu nada Já saiu nada Tem nada para não morrer Um fone com uma varinha na mão Não deu certo Não deu certo Toma Não deu certo